A Patrulha Canina se prepara para celebrar suas aventuras com um grande desfile. Bem-vindos ao grande desfile de balões da Bahia da Aventura! Mas dessa vez, o clima não vai estar a seu favor. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Patrulha Canina. Novos episódios, novas aventuras. De segunda a quinta, seis da tarde, do Nick Jr.